Laraiaraiá O ataque impetuoso a custo A boca entra de sola, fala A minha perde a jogada, cala O jogo é duro e não tem juiz Qualquer score me faz feliz O coração pela boca, pela Empurra o time pra frente A gente experimenta o jogo aberto Embora nem sempre assim dê certo De executar a jogada e assim Desempatar a partida e enfim E como nos jogos de amor Não tem tape na TV Confesso logo que estou louca Pra jogar de novo com você Teu olho é ponta de lança, fé Meu olho arma, defesa, dança Teu olho joga, moderno avança Meu olho marca, vou ver, espera E logo joga pra cor em um susto E tenta o ataque impetuoso a custo A boca entra de sola, fala A minha perde a jogada, cala O jogo é duro e não tem juiz Qualquer score me faz feliz O coração pela boca, pela Empurra o time pra frente A gente experimenta o jogo aberto Embora nem sempre assim dê certo De executar a jogada e assim Desempatar a partida e enfim E como nos jogos de amor Não tem tape na TV Confesso logo que estou louca Pra jogar de novo com você A gente a se owe Você vai sair ciro Se prover comigo Se��urando o esforista Yere instaurado A gente meia Ou seja